Olá pessoal, hoje nós vamos para a primeira aula da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações Web. Essa primeira parte da disciplina aqui nós vamos estudar o framework Laravel, que é o framework baseado em PHP na arquitetura MVC. Então vamos entender um pouquinho primeiro como que funciona a arquitetura dele, antes que a gente parte para qualquer etapa posteriormente. Então primeira coisa, quando a gente está trabalhando com algum framework de arquitetura MVC, a gente tem lá as três divisões de model, view e controller, que são três camadas, onde a gente divide as funcionalidades e as responsabilidades do código para cada uma dessas camadas. Então é como se a gente pegasse, por exemplo, na camada de view, na camada de visão, a gente desse a responsabilidade de que ele apresente os dados para a gente na tela. Então é ele que vai fazer toda a parte de interface com o usuário. Enquanto isso, na camada de controller vai ser onde a gente vai aplicar as regras de negócio, então é aqui dentro onde a gente vai aplicar as regras de negócio da aplicação. E por último, a gente tem a camada de model, que ela vai ser responsável por armazenar as informações dentro do banco de dados. Então a gente vai estar fazendo aqui o mapeamento objeto relacional entre o banco de dados e o nosso programa a partir da camada de model. E quando a gente fizer aqui uma requisição, diferentemente de quando a gente estava trabalhando no framework cliente-servidor, a requisição agora não vai ser direcionada para um arquivo. O que a gente vai ter vão ser caminhos que a gente vai estar digitando, que a gente chama de rota, que nada mais é do que uma rota do que um mapeamento que você vincula um determinado endereço, uma determinada URL, para um determinado método que esteja presente lá dentro do seu controlador. Então quando a gente está acessando um determinado endereço, o que a gente está fazendo é digitando um determinado caminho, esse caminho existe uma rota, e essa rota está diretamente relacionada a um método aqui do seu controlador. Esse método que está aqui no seu controlador, ele vai verificar lá como fazer todas as regras de negócio, vai fazer toda a consulta aqui da sua model, e quando ele finalizar, ele vai te retornar uma view, ou seja, a visão para o usuário, para que ela seja apresentada para o browser. Então a arquitetura está baseada, na verdade, se a gente for pensar em três camadas, que é a model, view e controller, do MVC, mas a gente só consegue comunicar nossas páginas com os controladores a partir da definição das rotas. Então a gente tem aqui esses quatro grandes componentes aí que vão estar especificando aí como vai funcionar a nossa aplicação. Para a gente poder trabalhar com o Laravel, a gente vai estar utilizando um gerenciador de dependências conhecido como Composer. Ele funciona bem semelhante ao que a gente tem, por exemplo, no Java, quando a gente fala a respeito do Maven, quando a gente tem do Node.js, lá que a gente fala do NPM. Então esses gerenciadores de dependência aqui, eles servem para que a gente tenha em um único local diversas bibliotecas que são publicadas para aquelas linguagens. No caso, o Composer, ele é um gerenciador de dependência da linguagem PHP, e a gente vai estar utilizando ele para poder estar fazendo a criação e o download dos nossos projetos em Laravel. Ok? Então nós vamos começar instalando ele. Esse semestre, particularmente, a gente vai estar trabalhando com... Eu, particularmente, vou estar trabalhando com o XAMPP, porque ele já está atualizado para a última versão do PHP. O Vertigo não acompanhou, então eu recomendo que vocês se instalem no XAMPP aí. Se você instalar o XAMPP, mesmo que você já tenha o Vertigo, você não vai ter nenhum conflito nem nada do tipo. Então eu vou vir aqui e vou fazer o download do Composer aqui. É só clicar aqui em download, não tem nenhum segredo. Depois eu deixo a URL do Composer aí para vocês. Pode instalar para todos os usuários. Aí vocês vão ter de procurar aqui onde está o seu PHP. No meu caso, o do XAMPP vai estar em C2.XAMPP. Aí vai estar aqui PHP, e aí vai ser o próprio arquivo php.exe. Quando você tentar avançar, você tem de marcar aqui a opção para... Se caso estiver aparecendo aqui, para adicionar o PHP para o seu PEP. No caso, para que ele consiga ser executado pela linha de comando. Aí quando ele vai checar aqui, pode ser que aconteça dele dar esse problema de encontrar alguma biblioteca com um erro. No meu caso aqui é a MySQL, que ele não está conseguindo encontrar ela. Então eu vou ter de abrir lá no meu C2.XAMPP.php, o arquivo php.ini, e vou ter de editar ele aqui para eu tirar as bibliotecas que eu não vou trabalhar. Aqui é importante vocês observarem que das bibliotecas padrão, se vocês procurarem aqui MySQL, que é a que está com problema. Das bibliotecas padrão, a gente precisa de ter... Aqui, eu vou tirar essa MySQL, então basta eu vir aqui e colocar um ponto e vírgula na frente dela. E as mais importantes que a gente vai trabalhar, a FileInfo vai ser importante quando a gente estiver fazendo o pilote, então eu já vou vir aqui e já vou desmarcar ela. A MSQLI, que é para conexão com banco de dados, vai ser importante. A PDO MSQL também. Se caso vocês estivessem trabalhando com outro banco de dados, vocês tenham de marcar a PDO específica do seu banco aí. Então, as mais importantes são pelo menos que essas três estejam marcadas. FileInfo, MSQLI e a PDO MSQE. Com essas três marcadas, a gente já consegue solucionar o nosso problema. Aí eu vou salvar e na hora que eu tentar aqui fazer novamente, ele já vai aceitar a instalação. Não preciso colocar a proxy, eu não sei o que tem na sua máquina aí e tal. Aí ele já vai instalar aqui automaticamente para mim. O Composer. Beleza? Quando ele finalizar aqui, a gente já está com o Composer instalado. Aí agora a gente já consegue vir e criar os nossos projetos. Eu, particularmente, vou criar os meus projetos todos aqui dentro da HTDocs. Mas não há necessidade de a gente criar aqui dentro. Não é algo restrito, igual vocês tinham lá quando trabalhavam com o Vertigo. Porque como o Vertigo ele trabalhava com endereçamento de arquivos, né? E ele estava diretamente relacionado com o Apache, que está conectado lá no XAMPP. A gente precisava de ficar criando os nossos projetos todos aqui dentro. No nosso caso agora, a gente não precisa de criar em nenhum lugar específico. Porque o próprio Composer, quando ele cria um projeto do Laravel, já cria um servidor para a gente que é o Artisan. Então a gente não precisa estar utilizando o Apache, não precisa estar utilizando nenhum servidor desse tipo. A única coisa que a gente vai estar utilizando, então, do XAMPP é o MySQL e o PHP. São os dois recursos do XAMPP. O restante eu vou criar aqui pela HTDocs só por questão de comandidade mesmo. Mas não tem a necessidade. O que eu vou precisar de fazer? Eu vou abrir aqui um prompt de comando. Se eu estar aqui no Windows 10, quando eu clico com o botão direito segurando o Shift, ele abre essa opção de janela do PowerShell. Nós podemos utilizar ele aqui sem nenhum problema também. Aí agora eu vou rodar a linha de comando aqui. É Composer create project laravel barra laravel e o nome do meu projeto. Eu vou chamar ele aqui de primeiro. Então, observa. Composer, que eu estou chamando o meu gerenciador de dependências. Eu vou estar criando um projeto. Qual que é o tipo do meu projeto? Laravel. Qual a versão? Quando eu coloco laravel barra laravel, eu vou pegar sempre a última versão do Premiere. E primeiro é o nome do meu projeto. Eu vou estar documentando todas essas URLs aqui, todos esses códigos de comando aqui. Eu já vou estar digitando depois eles e disponibilizando para vocês em um único arquivo. Porque no final vocês vão ter essa forma de consultar aí todos esses linhas de comando. Então, assim que vocês já tiverem com acesso a essa aula, provavelmente você já tem essa linha de comando, você já consegue ir acompanhando sem necessidade de ficar digitando aqui. Então, a gente vai aguardar aqui um pouquinho agora a criação desse projeto. Ele vai demorar um tempinho até que ele baixa todas as dependências, etc. E assim que ele retornar, eu já vou passar para a segunda parte, que é a de dar continuidade. Então, eu vou pausar a aula aqui agora. E assim que ela terminar de fazer o download, a gente continua. Ok, pessoal, ele terminou de fazer a instalação aqui para mim. Se vocês observaram na pasta de htdocs, ele já foi criado um projeto aqui primeiro e aqui dentro a configuração do Laravel também. Vou entrar aqui na pasta do htdocs, do primeiro, né? Para me deixar a minha linha de comando já engatilhada aqui. Para a gente poder executar ele, basta eu vir aqui e digitar com a linha de comando para a gente poder rodar o nosso artisan, que ele é o nosso servidor. Eu vou vir aqui e vou chamar o seguinte comando. PHP, que é o artisan, sei lá, estou programado em PHP. Artisan serve. Quando você começa a rodar o PHP artisan serve, seu projeto já está disponibilizado. Como ele está na máquina local, você vai acessar aqui com o localhost, porta 8000. Você vem aqui no seu navegador, passa a gente, vai localhost, 2.8000. No meu caso aqui ficou um professor ali na frente. Localhost, barra 8000. Você vai acessar a página inicial aqui do Laravel que foi criada quando você já criou o projeto. Então o seu projeto já está no ar, já está funcionando aqui. Agora nós vamos começar a fazer algumas configurações nele. Quando a gente está programando aqui, a primeira coisa que a gente vai estar trabalhando, vai focar, vai ser aqui na parte da model. Por quê? O interessante é que a gente construa primeiro o nosso database e depois faça o nosso banco de dados e depois faça o mapeamento. O sistema de mapeamento objeto-selecional do Laravel é bem intuitivo, porque quando a gente cria uma classe, uma model, ele já vai reconhecer automaticamente as tabelas que a gente tem no banco. Então a gente consegue fazer esse reconhecimento aqui de forma bem tranquila, bem sutil. A gente quase não precisa fazer declaração de classes. Qual que é o ponto? O Laravel pode funcionar com integração com o banco de dados de duas maneiras. A primeira maneira é quando você tem um banco de dados já construído e aí você quer recuperar essas informações. Aí você vai precisar de criar apenas a camada model. E a segunda maneira que a gente pode também trabalhar é que é o seguinte, igual no nosso caso agora, a gente ainda não tem nenhum banco de dados criado. Então eu posso, ao mesmo tempo que eu já estou criando a model, eu já posso estar fazendo a criação do meu banco de dados. Esses objetos de criação são chamados no Laravel de migrations. São as migrações que a gente faz para poder armazenar, criar as tabelas lá dentro do banco de dados. Então vamos começar fazendo esse procedimento. Nesse primeiro projeto nós vamos trabalhar até para mim poder apresentar para vocês a criação dessas migrations aqui. O que nós vamos fazer? Primeiro eu vou entrar aqui no XAMPP, né? Vou mandar executar o meu MySQL, que eu vou precisar agora do meu banco de dados. Não precisa executar mais nada, só o MySQL, que já está rodando aqui. Eu sei que eu chamo por padrão o usuário é root e a senha vertrigo. A senha é vazia, né? Do vertrigo, que era root e vertrigo. Nós temos que fazer a configuração do nosso projeto para que ele se comunique com esse arquivo, com esse projeto aqui. Então eu vou vir aqui dentro do meu primeiro e vou abrir esse arquivo .environment, .env. Ele vai ter aqui as configurações iniciais, principalmente de conexão com o banco de dados. Então está aqui, dbconnection, qual que é o tipo de banco de dados, MySQL. O host, que é a parte de local host, no caso qual que é o IP. A porta que você vai trabalhar. O database name, o usuário e a senha. No meu caso aqui, a única coisa que a gente precisa criar lá no MySQL é o banco de dados. A gente não tem como fazer a criação do banco de dados dentro do Largo. Então eu vou vir aqui e só vou abrir o meu admin aqui, o phpMyAdmin, só para eu poder criar o banco de dados aí que a gente vai estar trabalhando. Ah, é como o Apache não está rodando, ele não vai conseguir também, né? Eu vou ter de rodar o Apache por causa disso. Porque o phpMyAdmin, ele só roda quando o Apache estiver funcionando. Deixa eu abrir ele aqui. Está lá o phpMyAdmin rodando. Já tem alguns bancos aqui, eu vou criar um novo banco de dados aqui. Vou chamar ele também de primeiro, igual o nome do nosso projeto. Não tem necessidade de ficar o mesmo nome, mas eu vou optar por criar o mesmo nome aqui para facilitar. Então já foi criado. Então eu vou vir aqui no meu database, primeiro, usuário root, a senha vazia. Pronto, a gente já fez a configuração do banco de dados aqui dentro. Agora nós podemos começar a fazer a criação das nossas modas. E aí quando nós já estivermos criando as nossas modas, igual eu comentei, a gente já vai criando as tabelas com as migrations. Então o que eu vou fazer? Eu vou interromper essa execução aqui do server, só com o Ctrl C, que eu vou fazer a criação pela linha de comando aqui. Quando a gente cria pela linha de comando, ele já faz a tratativa toda para a gente, os nossos arquivos, já coloca eles nos locais corretos, já registra as classes no sistema. Então isso facilita bastante para a gente. Então eu vou vir aqui, eu vou fazer agora, php artisan create model. Desculpa, é php artisan create dois pontos model. E aí o nome da minha model, que vai ser a minha classe inicial. Vamos supor que a gente vá fazer um cadastro lá, sei lá, de professor. Então professor. E na frente, o que a gente vai fazer? A gente vai querer que já crie também, como a gente ainda não tem essa tabela, eu quero fazer a criação da migration dela. Então eu vou vir aqui, vou pôr o "-m", para informar que eu quero que seja criada a migration também. Só um instante. Não tem create. Ah, é make, né? Desculpa. php artisan make dois pontos model professor menos m, que eu vou criar o migration. Então eu estou chamando o meu artisan para construir uma classe. Essa classe vai ser uma model. E aí o nome dela vai ser professor. E menos m, que na frente eu já vou estar criando a migration. Quando eu der o enter, ele já vai fazer a criação aqui para a gente. E aqui agora eu já vou começando a apresentar para vocês a estrutura de pastas do Largo. A primeira coisa que a gente tem de fazer, o primeiro lugar que a gente vai estar utilizando bastante, são as models. Aonde que ficam as models? Ficam dentro de app models. Está vendo? Já foi criada aqui a minha professor.php. Então dentro de app models, está criada a nossa model. Ela já foi criada aqui dentro com o nome de professor. Tá. E a minha migration, que é a minha banco de dados lá. Vai vir aqui adentro de database, migrations. Já foi criada aqui também. Está vendo? Create professor stable. Então ele já vai criar automaticamente a minha migration aqui também. Então a gente já tem aí os dois primeiros lugares que a gente vai sempre estar acompanhando. App models, é onde estão as nossas models. E database migrations, é onde vai criar as nossas migrações. Vamos entender como cada um desses arquivos funciona e como que ele vai funcionar no nosso projeto. Primeiro a model. A model, ela é uma classe, que ela é criada estendendo já uma classe existente no lado da chamada model. Quando ela estende essa classe chamada model aqui, ela é adicionada, acrescida já de alguns métodos padrão que a gente conhece lá no CRUD, como sendo, por exemplo, o create para poder salvar um determinado arquivo, o list para poder conseguir listar. Então quando a gente estende essa classe model aqui, vários recursos já são adicionados. Se vocês vierem aqui, por exemplo, e tiver alguma dúvida, por exemplo, se eu vier aqui, ó, laranthel model, basta que vocês dêem uma olhada aqui, ele vai explicar a respeito do eloquente, né, que é o mapeamento objeto relacional, e aí ele vai mostrar aqui para vocês todas as questões que a gente tem lá dentro, de configuração, tá vendo? Por exemplo, quais vão ser os, como você faz uma consulta, como você faz um todos e assim por diante, como você faz um atualizar, um salvar, todas essas documentações, todas essas informações já estão listadas aqui dentro. Inicialmente, uma das grandes vantagens do laranthel é a seguinte, você não precisa ficar definindo aqui quais vão ser os atributos dessa classe, porque os atributos dessa classe, eles já vão ser reconhecidos automaticamente a partir da tabela. Então se a sua tabela tiver lá quatro colunas, a sua classe, ela já vai ter essas quatro colunas automaticamente reconhecidas como sendo atributos. Então eu não preciso ficar vindo aqui e marcando eles manualmente. A única coisa que a gente marca aqui é o nome da minha tabela que eu vou trabalhar. Por que que a gente marca esse nome dessa tabela? Por causa de um seguinte ponto. Se vocês observarem aqui, quando foi criada a migration, ela foi criada como questão de pluralização. E aí a pluralização a gente sabe que não funciona muito bem, principalmente que a gente está com um idioma diferente do inglês. Então, por exemplo, se eu deixasse criar da maneira que já está sendo definida aqui, eu criaria uma tabela chamada professors, professors, e não professores ou professor, igual a gente prefere trabalhar. Então, o interessante que você venha aqui, faça só a marcação dessa propriedade chamada table, que vai te relacionar diretamente falando o seguinte, essa classe professor, ela está diretamente relacionada à tabela professor. É a única modificação que a gente vai estar fazendo nas nossas models. E aí agora, dentro da migration, eu vou voltar lá na primeiro, database, migrations. Aqui dentro da migration, a gente vai definir qual vai ser a estrutura da minha tabela. Essa definição, ela só é feita, lembrando novamente, se a gente já não tivesse a tabela pronta. Porque se eu tivesse a tabela professor já criada, bastava eu vir aqui e fazer a marcação falando que é professor, e ele já ia pegar automaticamente os atributos daquela tabela professor. Mas, como eu ainda não tenho ela criada, eu vou fazer a definição da migration. Observa que aqui na migration, ele já veio aqui e já marcou também professors. Eu não quero, eu quero que chame somente professor. Então, eu vou vir aqui e vou fazer esse ajuste para tirar essa professors aqui. Já ficou somente professors. E agora eu vou vir aqui e vou adicionar outros parâmetros. Ele já veio aqui, dentro dessa função de esquema create, ele define quais são os parâmetros que a minha tabela vai criar. Ele já tem aqui id e timestamps, que é o id, serve para fazer a chave primária, ele já vai criar ela autoincremento. E a timestamps aqui, que é para definição daqueles campos de marcação de data, de quando foi criado, quando foi atualizado e etc. E aí agora eu posso vir aqui e adicionar quais os novos campos que eu quero. Ah, Jean, e quais são os tipos de dados que eu tenho disponível? Vamos verificar. Como que eu vou adicionar essa dúvida? Laravel, Migrations. Quando eu vier aqui em Database e Migration, tá vendo? Sempre a primeira, a primeira retorno aqui, ele já vai mostrar para a gente. Se eu vier aqui na opção creating columns, aqui ele tem todos os tipos de dados que é possível da gente estar criando as nossas variáveis. Quais que a gente mais usa? Vamos lá, por exemplo, aqui o begin, é interessante. O sharp, o date, o date time, o decimal, o double, esses são bem comuns para a gente trabalhar. Mas, por exemplo, se eu quiser salvar como JSON, pode ser também isso para trabalhar com uma entidade não relacional. que tem varchar, time, string, que é o de varchar também. Então, existem diversas formas aí que a gente está definindo. Quais que a gente mais usa? Principalmente o string, que é o varchar, o int, etc. Então, nós vamos vir e vamos criar alguns atributos aqui. Por exemplo, tá vendo o string? Basta vir e colocar o nome do campo e qual que é o tamanho, a precisão dele na frente. Vamos criar aqui algumas colunas. Primeiro, vamos criar uma coluna de nome. Então, table, string, nome, de tamanho, aí a gente pode pôr, por exemplo, 100. E vamos criar mais uma coluna aqui. String, e-mail, de tamanho 100 também. E, além disso, a gente vai criar uma última coluna, que vai ser um inteiro, que vai ser a matrícula. Então, int, int, g, matrícula. Então, observe, o que eu estou falando? Que a minha tabela de professora tem o id, tem nome, que é um string, tem o e-mail, tem uma matrícula e tem o timestamp. Dessa forma, eu vim aqui e fiz todo o registro para essa tabela. Agora, o que eu preciso fazer? Com a minha migration já definida, eu preciso migrar isso aqui para o banco de dados. Só que é importante vocês atentarem que, como o Lara já tem alguns sistemas de recursos, por exemplo, de usuários, etc., vocês já vão ver que ele já vai criar algumas outras tabelas, algumas migrations, já definidas aqui para a gente também. A users, password e essa failed jobs aqui vai estar já registrando essas tabelas automaticamente para a gente. Não precisa preocupar, são tabelas padrão do framework. Se você não quiser, basta você dropar isso aqui antes de você realizar a primeira migração. Que essa aqui, quando for realizar a primeira migração, ele já vai criar todas essas tabelas aqui automaticamente. Então, beleza. Já fiz a definição da minha migration. Agora eu quero migrar. PHP, artisan, migrate. Quando eu der o migrate, ele vai pegar todos os conteúdos dessas tabelas aqui que foram definidas aqui no esquema e já vai verificar. Eles existem no banco? Se eles existem, eu vou pular. Se eles não existem, eu vou estar fazendo a nova migração. Então, ele sempre vai fazer essa checagem. O interessante é isso, que se depois você precisar de adicionar uma nova model, quando você rodar a migration, aquelas models já antigas já não vão ser substituídas mais. Apenas os arquivos novos que foram criados que serão executados. Vou vir aqui, vou dar o Enter para migrar. Já migrou todas as minhas tabelas. Se eu vier aqui no meu HP My Admin agora, vocês já vão ver que já tem algumas tabelas. A FILE JOBS, a Migrations, que vai me registrar quais os arquivos já foram migrados. Está vendo? Então, todos aqueles arquivos já foram migrados. Além disso, nós temos lá os Password Usets e Users e a tabela de professor que a gente criou. Que tem lá, se eu vier aqui na estrutura, olha lá. O ID, que é o inteiro, o alto incremento, é a chave primária. nome, que é o baixar de 100, o e-mail baixar de 100, matrícula inteiro e os timestamps, que são as datas de criação e atualização. Então, dessa forma, a gente consegue vir aqui e definir o esquema de todas as minhas tabelas aqui pela Migration e só rodar essa migração que ele já vai criar essas tabelas automaticamente. Isso aqui é uma grande vantagem, porque quando você vai distribuir esse projeto para alguém, você não precisa ficar exportando banco de dados, se você não quiser levar os dados e tal, vamos por que seja um project teste. Basta você fazer uma nova conexão e rodar o Migration, ele já vai atualizar automaticamente o seu esquema de base de dados para vocês. Ok? Então, essa é a primeira parte. Nesse momento, a gente finaliza aqui a parte de Model. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui na nossa primeira visão para que a gente consiga ter um retorno lá na tela. Então, vamos vir aqui e fazer a criação de uma visão. Aonde que a gente cria as nossas visões? Eu vou vir aqui e vou pair Resources, Views. Aqui dentro vai ser onde a gente vai criar todas as nossas visões, é o local adequado para a gente criar. E aí, o que é recomendado? Para cada controlador que a gente vai criar, a gente tem uma pasta de visão em separado. E o que define? O que é o escopo de um controlador? Imagina que eu estou cadastrando um professor. Todas as funções que vão estar relacionadas ao professor, devem estar dentro de um controlador de professor. Ou seja, todas as visões que também vão ser disponíveis a partir do controlador de professor, devem estar já disponíveis aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de professor. E aqui dentro, agora, a gente vai estar criando a nossa visão. Vocês podem observar que esse arquivo aqui, apesar de ter extensão PHP, ele tem uma extensão antes chamada Blade. O que é esse Blade? Se eu vier aqui, isso vai fazer uma consulta aqui, Laravel Blade, só para vocês entenderem o que é. O Blade nada mais é do que uma forma de fazer um template para a gente poder definir as nossas páginas lá na web. Por que a gente precisa desse template? Se vocês lembrarem lá, quando a gente estava trabalhando com PHP, a gente precisava de fazer aquela impressão com aqueles símbolos do PHP, com aquela interrogação igual e etc. Aquilo podia confundir bastante as nossas codificações. Agora, com o Blade, a gente consegue facilitar justamente porque o Blade, ele consegue trabalhar diretamente relacionado com o Laravel, recebendo as informações do controlador e permitindo que a gente passe essas informações dentro do código de uma forma muito mais elegante. Então, a gente consegue vir e trabalhar com o Blade aqui de maneira bem mais simplificada. Então, nós vamos criar o nosso arquivo. Todas as vezes que a gente for criar uma visão, a gente vai criar ela com o nome da nossa visão, .blade.php. Então, aqui no meu caso, eu vou criar uma index aqui inicialmente, index.blade.php. e aí eu vou editar ela aqui só para a gente poder fazer a nossa criação. Então, aqui dentro dessa index, agora eu vou fazer a construção da minha página HTML inicial. Então, eu vou vir aqui, vou pôr um doc type. Aqui não vai mudar nada. A gente vai continuar trabalhando com o HTML, o CSS. E aí eu vou pôr um title aqui, cadastro de professores. E eu posso pôr qualquer coisa aqui, vamos pôr um H1 aqui, só para a gente poder testar. Se eu vier aqui construir essa página, aí agora é que entra o ponto. Essa página, igual a gente comentou aqui na parte de arquitetura, a gente não consegue, a partir de uma requisição direta, ter o retorno de um arquivo para uma página resposta. A gente precisa de passar a ter um sistema de rotas e esse sistema de rotas tem de ser chamado a partir de um controlador. Então, nós vamos ter de, além de ter criado a nossa visão, eu vou ter de criar um controlador que vai ser o responsável por comunicar lá essa visão para mim com o meu controlador. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a criação de um controlador aqui. Então, php artisan make dois pontos controller e aí o nome que eu vou chamar ele vai ser de professor controller. e aí eu vou pôr aqui na frente um atributo chamado resource só para vocês. Eu vou estar criando esse controller aqui e vou estar explicando rapidamente o que que faz com esse controlador de resource aqui. Observe aqui comigo. Deixa eu voltar aqui. Se eu vier aqui, laravel controller só para eu mostrar para vocês. então o que que um controller faz? Só primeiro para a gente entender. O controller tem uma função que essa função ela vai me retornar alguma coisa. Pode ser um JSON, pode ser uma página, uma view, pode ser um espaço de texto, pode ser um XML. Então, o controlador ele é baseado nisso. Você tem uma função e essa função realiza alguma regra de negócio e ela vai e me retorna alguma coisa. Por que que a gente criou lá e falando a respeito de resources? Quando a gente constrói um resource controller ele já está automaticamente relacionado com o que a gente chama de APIs REST. Vocês já devem ter ouvido falar. Um API REST ela tenta utilizar o máximo possível a mesma URL para que ela consiga fazer a maior quantidade de funções com a mesma URL. Então, imagina, por exemplo, se eu tivesse aqui com um controller chamado fotos e eu vier se criar um resource controller ele já ia criar automaticamente uma função fotos que ia fazer uma determinada ação quando eu fizesse uma chamada get outra função fotos que ia fazer outra determinada ação quando eu chamasse a função post uma função que ia fazer uma determinada ação quando eu chamasse a fotos e um ID da foto com get outra com o put outra com o delete então você tem várias funções que podem ser realizadas utilizando a mesma a mesma URL para que a gente consiga fazer essa edição então quando a gente cria um controlador resource a gente já está criando uma série de métodos padrão aqui para que a gente consiga trabalhar com esses controladores e além disso eles já vêm aqui e já criam as nossas rotas automaticamente também então o que a gente precisa fazer já que o meu controlador já está criado eu preciso só vincular e falar o seguinte esse controlador ele vai me retornar essa visão então eu vou vir aqui app http controllers e aqui a gente acabou de criar o nosso professor controller vai ser dentro dele que a gente vai fazer essa nossa primeira configuração então eu vou entrar aqui no professor controller e aí vocês vão ver que ele já foi criado uma série de funções está vendo a index a create a store a show a edit todas elas e a fã são criadas aqui para a gente por enquanto nós vamos trabalhar só com a index eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui na minha index e vou falar que eu vou retornar uma view aqui dentro qual que é o nome da minha view que eu quero retornar para a gente poder pegar o esquema de views aqui a gente pega lá daquela pasta app resources views aqui dentro se eu quisesse retornar essa primeira aqui bastaria eu vir aqui digitar welcome que é a primeira página como ela está dentro de uma pasta de professor então eu vou vir aqui e vou criar professor ponto a separação de pastas não é com a barra é com o ponto e o nome da minha view index então dessa forma que eu estou falando é o seguinte quando esse método index do meu controlador professor controller for chamado ele vai me retornar a professor index até aqui a gente está vinculou agora então eu falei esse controller vai me retornar essa view por último o que a gente precisa fazer então já fiz uma moda por enquanto a gente ainda não trabalhando com ela mas ela já está pronta para ser acessada pelo meu controller já fiz uma view só porque a minha url ela não vai conseguir acessar diretamente o meu controller antes eu preciso de ter uma rota e aí é o último arquivo que a gente precisa de adaptar dentro do primeiro aqui existe uma pastinha chamada roads e aqui tem uma pastinha chamada web dentro delas eu configuro as minhas rotas está vendo que existe já uma rota aqui por exemplo que quando eu acessar com a barra eu vou retornar aquela view de welcome então se eu acessar a minha url direto aqui com a barra a gente já vai retornar a view de welcome e aí então o que eu poderia fazer eu poderia para cada uma das minhas funções que eu tenho eu poderia vir aqui e estar criando uma rota mas como a gente criou os nossos formulários como sendo do tipo resource basta eu vir aqui e registrar ele como sendo resource route dois pontos dois pontos resources e aí a gente vai registrar eles aqui na verdade é com um coxete desculpa é um array e aí o nosso controlador que a gente já criou eu quero ele se chama professor controller e ele está registrado eu quero colocar ele a rota por exemplo professor então quer dizer que o seguinte toda vez que eu acessar a rota de professor a gente vai estar acessando diretamente o professor controlador se eu vier aqui e registrar agora e rodar o meu projeto vou rodar aquilo aqui novamente pegar o artisan server vamos verificar o que que acontece se eu venho aqui na minha index está ok agora se eu vier acessar com a rota barra professor ele deu o not found será que é o contrário eu acho que é o contrário aqui deixa eu só modificar aqui deu um erro aqui target class professor controller não existe só um instante deixa eu ver ah é porque é nome de classe eu acho que não tem de ter aspa deixa eu confirmar espera aí deixa eu ver estranho deixa eu verificar aqui porque que está vendo esse erro acho que é só aquele resource que a gente tem com R maiúsculo deixa eu confirmar aqui engraçado ele não está encontrando deixa eu verificar se for só um aqui vai dar certo acho que ele vai ser passado aqui dessa forma deixa eu confirmar ele não está achando ainda será que eu tenho que importar minha nova versão agora vou apertar vou apertar deixa eu tirar as coisas aqui agora eu acho que vai ser isso daqui hum hum não estou entendendo o que está acontecendo agora deixa eu pôr a minha música aqui deixa eu verificar aqui na documentação o que está acontecendo olha só parece que nessa versão agora mais nova isso aqui mudou nessa versão eu tenho que passar aqui qual que é que é passando que é o atributo de classe por isso deixa eu ver se eu pôr múltiplos aqui ele já vai voltar a funcionar agora passa na classe só para confirmar sim já já funcionou está vendo é porque a resources é mais interessante a gente passar ela em array com formato dicionário porque eu posso passar vários de uma vez senão eu tenho que ficar criando um resource para cada um então a gente tem que passar aqui o nome da minha rota que é professor e na frente professor controller mas dois pontos dois pontos classes falando que eu vou utilizar aquela classe deixa eu ver se eu preciso importar aqui precisa de também importar então precisa ser importado e passar da classe lá dentro essa que é a mudança aí nessa nova versão do lado ok então dessa forma a gente finaliza aqui a primeira parte que é a construção da página do resource agora nós vamos começar a dar funcionalidade para o nosso controlador primeira coisa que nós vamos fazer vamos criar uma função aqui para a gente conseguir estar salvando os nossos professores lá dentro do banco então vamos pegar aqui a nossa view eu vou até fechar essas migrations aqui que eu não vou trabalhar mais com elas fechei a minha view aqui também eu vou vir aqui e vou construir um formzinho aqui bem simples só com uma div label nome bem simples mesmo nem vou preocupar com bootstrap por enquanto nem nada com estilização porque a gente quer testar aqui funcionalidade name nome fazer a mesma coisa para os outros aqui e-mail e matrícula é matrícula mesmo que eu criei deixa eu até confirmar aqui justamente matrícula põe um botão aqui submit formulário bem simples mesmo atualizar aqui minha página nome e-mail matrícula tá aí agora nós vamos vir aqui e vamos fazer a vinculação desse formulário primeira coisa vamos voltar aqui no controller aqui para a gente poder entender cadê o controllers primeira coisa observa que quando a gente acessou a barra professor a gente acessou a index via uma requisição get quando eu quero armazenar observa que eu tenho de utilizar uma função como sendo do tipo post então basta a gente acessar a mesma URL barra professor mas como sendo do tipo post que a gente vai estar acessando o método de store lá dentro do meu controller então se eu acessar com o tipo get o que que o meu controller vai vir vai fazer aqui barra professor do tipo get e se eu acessar com o tipo post barra professor barra post ele vai vir vai acessar aqui então a gente vai passar aqui o nosso action tem que ser barra professor e o método tem que ser post dessa forma a gente vai garantir que a gente acesse esse local aqui e aí nesse local aqui agora o que que a gente precisa fazer nesse método nesse controlador eu vou vir aqui vou criar um novo professor e eu vou atribuir os valores para ele professor nome igual a o que vem na minha requisição nome eu não criei em nenhum momento esse atributo nome lembra a moda eu já reconheço automaticamente eu não preciso fazer nenhuma atribuição vou fazer o request get que é melhor para a gente para a gente poder obter mesmo que seja requisição do tipo post tanto faz o get é só para obter e no caso se ele tiver vazio ele já vai trazer vazio para mim professor email request get email professor matrícula request get matrícula e por último eu quero salvar como que a gente faz para salvar lembra a classe de professor ela já herdou vários atributos da moda então é só eu vim aqui e chamar uma função save já vai ter uma função chamada save que vai fazer o salvamento automático para mim lembra aqui cadê insert save já vai fazer o save automaticamente para mim por último vamos colocar aqui a importação use app barra professor que eu estou importando ela app barra models barra professor vou importar ela dessa forma a gente está com o nosso controlador prontinho então eu importei ela chegou aqui no story ele vai vir salvar para mim vamos atualizar a nossa página aqui para a gente ver o que acontece vai lá nome gean e-mail geansouz arroba fm do br matrícula 123 tá bom se eu clicar aqui em salvar ele vai dar um page expired para mim porque eu não coloquei retorno mas se eu vier aqui na minha tabela vamos verificar se já criou não ainda não conseguiu identificar deixa eu verificar aqui se ficou faltando alguma coisa deixa eu verificar o código fonte da página aqui barra professor acho que eu não preciso dessa barra aqui deixa eu confirmar ah não certo não vai dar certo né não por que agora que eu lembrei o controlador do Lara ele vai ter uma restrição que ele só vai conseguir salvar se a gente tiver passando um determinado parâmetro lá dentro que é o token de autenticação da nossa aplicação então eu preciso vir aqui e passar o CSRF token que é o nosso token de autenticação para o Laravel então eu só vim aqui e mostrar aqui para vocês ele tem a proteção do CSRF então para eu poder fazer um submit eu vou ter de vir aqui e colocar esse token automaticamente é isso que ficou faltando então dentro do meu form eu vou vir aqui vou pôr o CSRF aqui eu gosto de pôr esses tokens perto do input aqui do botão que fica fácil da gente achar no inspecionar coloquei aqui tá vendo esse atributo do arroba aqui ele já é já é um atributo que vem lá do Blade até agora a gente não tinha utilizado nada esse arroba CSRF já vai ser um elemento que vai ser construído automaticamente aqui para mim pelo Blade se eu vier aqui atualizar minha página só mostrando aqui para vocês se eu inspecionar aqui tá vendo que já foi criado o token aqui também esse token ele é gerado cada vez que você roda a aplicação e tal para poder garantir a segurança da sua aplicação para que você não para garantir que as requisições estão chegando realmente de uma aplicação que foi desenvolvida por você ok então vou pôr uma matrícula qualquer aqui desculpa um, dois, três e agora eu vou salvar quando eu salvar agora sim a tela ficou em branco por quê? porque a nossa controller ela não me redireciona para nada ele só vai lá e salva mas se eu vier aqui no banco agora já está lá está vendo Jean, Jean Souza data que foi criada e assim por diante aí agora o que eu preciso fazer depois que eu fizer isso aqui eu só preciso fazer um redirecionamento então eu vou vir aqui vou chamar aqui route para redirecionar route redirect e eu quero que volte lá para professor como get dessa forma quando eu terminar de salvar ele já vai vir e já vai redirecionar para mim automaticamente não, na verdade não é route não solta um return redirect e aí eu passo para qual URL que eu quero que ele volte a ser redirecionado eu quero que ele volte lá para a barra professor então é só o pin aqui return redirect quando eu acessar a barra professora aqui via get o que ele vai retornar para mim a minha index novamente então se eu vier aqui agora está com o professor nome lá teste2 e-mail teste arroba teste ponto com matricula pode ser salvou ele vai salvar e já vai voltar para minha index automaticamente se eu vier aqui atualizar agora está lá o nosso teste aqui dentro beleza então no primeiro momento é isso aqui que a gente precisa fazer agora o que nós vamos começar a fazer vamos pegar e vamos construir uma listagenzinha ali para a gente construir uma listagenzinha eu vou ter de passar na minha index eu vou ter de retornar os meus professores como que eu vou fazer isso agora eu vou começar a trabalhar com a outra função que a gente tem com algumas funções estáticas da nossa classe professor eu vou vir aqui vou criar uma lista de professores e vou chamar aqui professor dois pontos dois pontos ao essa dois pontos dois pontos lembra que é uma função estática quando eu chamo essa função ao o que eu estou fazendo é que eu estou retornando todos os professores do banco aqui dentro dessa variável professores e aí eu posso vir aqui e passar ela como parâmetro para a minha view como que eu passo basta eu vir aqui e criar um dicionário então eu abro os cocheiros aqui para criar um dicionário o dicionário é sempre naquele esquema chave, valor primeira chave que eu quero que chegue para lá professores e o valor professor ah gente tem que ter o mesmo nome aqui não mas eu recomendo que vocês trabalhem sempre com o mesmo nome para não confundir e eu também eu gosto de trabalhar sempre da seguinte maneira o nome em plural apenas quando eu estiver trabalhando com uma lista quando eu estou trabalhando com o al eu estou trabalhando com uma lista de elementos então eu vou estar passando aqui todos os professores agora lá para me apresentar lá na minha index basta eu vir aqui criar um popom br tr aqui e vou criar uma tabela e aí eu vou criar um triad aqui bonitinho e tal que é o mesmo esquema que vocês já estão acostumados tr e aí nós criamos um th aqui nome é nome e-mail matrícula já vou deixar dois campos aqui para editar e excluir aí dentro do meu tbody agora eu teria que fazer o meu for it como que a gente vai estar fazendo o for it for it é a forma mais simples de a gente trabalhar agora é com o blade então eu vou vir aqui for it aí o for it é sempre pessoa as pessoas as professores né desculpa professores as professor então sempre dou múltiplo para o único e no final quando eu terminar end for it eu não preciso ficar criando aquelas tags de php nem nada do tipo isso aqui ele já vai fazer automaticamente para mim e aí para cada for it a gente vai criar uma nova linha com vários pds já vou até pôr vários vazios aqui 5 e aí eu quero imprimir o professor então eu vou utilizar esse aqui cifrão é coxete coxete vai ser o símbolo para impressão e a gente quer imprimir professor novo na de baixo professor e-mail e na outra professor matrícula dessa forma a gente está fazendo a repetição e imprimindo para cada linha o nome do professor e-mail e matrícula cadastrados vamos atualizar nossa tela aqui para a gente ver e já está aqui nome e-mail e matrícula de cada um dos meus professores ok agora vamos fazer as duas últimas funcionalidades que a gente tem aqui que são o editar e o excluir vou começar aqui fazendo pelo editar então vou vir aqui vou criar um link aqui a rota de edição vamos verificar aqui novamente qual que é se eu vier aqui no meu controle a rota para edição pode ser essa daqui então vai ser barra professor o id do professor barra edit vai chamar a função edit lá de dentro do meu controle então eu vou vir aqui posso vir aqui barra professor barra o id então eu tenho de vir aqui passar o id para o camarada aqui sempre como eu estou imprimindo o id vai ser a impressão dentro de chave chaves barra edit editar se eu vier aqui atualizar minha página já vai trazer o link clavar além de editar agora deixa eu colocar lá no ph1 editar aqui também eu vou até pôr um editar e um excluir aqui editar e aí se eu clicar aqui por enquanto ainda não está fazendo nada por quê? porque a nossa rota ainda não está pronta agora nós vamos ir lá no nosso controle e vamos fazer a criação o meu edit ele já está pronto aqui inclusive já recebendo o meu id o que eu vou estar fazendo eu vou estar retornando a mesma view só porque passando o professor que eu acabei de editar então eu vou vir aqui para me editar eu preciso ter os professores também a mesma lista além disso eu preciso vir aqui e ter aquele professor como que eu vou fazer isso? é só vir aqui professor dois pontos dois pontos get e passo a chave primária no caso o id que já vai vir aqui comparando opa eu estou no show é no edit e aí agora eu vou retornar a view que é a mesma professor.index só porque passando dois parâmetros no meu dicionário primeiro parâmetro professor que é o cara que eu estou editando que é o objeto professor segundo parâmetro professores que é o camarada a lista de professores está sendo passada aqui dentro se eu vier aqui atualizar a minha página agora eu não vou ter problema quando eu editar ele deu um probleminha aqui peraí deixa eu ver o get deixa eu confirmar só se é o get aqui mesmo parece que ele não é o get é o find desculpa não é get não é find por isso ele já vai trazer aqui pra mim e aí agora eu quero aquele lance que fique aqui aparecendo já o nome o cpf etc o e-mail do cara então eu vou vir aqui na minha imix e vou colocar um velo e aqui agora vai ser quem professor novo outro velo e aqui professor e-mail e outro velo e aqui professor matrícula além disso eu vou vir aqui já vou criar um pra barra professor aqui pra ser o meu novo só pra que se eu quiser criar um novo aqui sem necessidade então tá vendo lá o edit quando ele editou ele inclua cis camarada se eu clicar aqui no novo o que que ele vai dar problema que ele não vai encontrar o professor se vocês observarem eu tô precisando da variável de professor mas não foi passada aqui então basta eu vir aqui e passar o meu professor também só que aqui como eu tô criando um novo crio um novo aqui e aí eu vou passar professor recebe a variável na aula de professor e a de professores continua dessa forma quando eu tiver criando um novo ele vai trazer os campos vazio quando eu tiver editando um camarada ele vai trazer eles aqui bonitinho até aqui tranquilo agora o que que nós temos de fazer vamos continuando aqui nós vamos ter de adicionar o nosso input de id né vamos ter de colocar o nosso id aqui porque sem o id como que ele vai saber quando eu tô editando quando eu tô criando um novo então vou vir aqui e vou passar o meu id tá passando o meu id aqui como sendo parâmetro se eu vier aqui atualizar minha página observa lá quando eu inspeciono aqui um camarada que tá editando passa o id do cara se eu clicar no novo ele passa o id vazio aí é só eu vir aqui no meu controller agora na hora de store eu vou verificar o seguinte eu tô sempre criando um novo professor mas eu tenho que verificar se aquele id já existe então eu só vou vir aqui e vou ver se request get id foi igual a vazio eu continuo criando um novo professor mas se não for igual a vazio o que que vai acontecer eu tenho que pegar o professor que já existe que eu vou tá editando ele e a partir do momento que eu já peguei um objeto que já tem a chave primária já existente o Laravel vai conseguir entender que quando eu chamar a função save ao invés de eu tá criando um novo eu vou tá editando então eu vou fazer o professor find passando aquela request lá então dessa forma que eu tô falando é o seguinte ó não tem id tá vazio eu tô criando um novo professor eu crio uma nova porque na hora que eu salvar eu vou tá fazendo um novo registro ah tem o id então eu vou pegar aquele que já existe porque na hora que eu salvar eu vou tá fazendo o update essa formulada eu já consigo entender isso pra gente então eu vou vir aqui por exemplo editar aqui vou pôr a minha matrícula 456 salvar ele já editou se eu criar um novo agora ele já vai conseguir entender também que é pra criar um novo registro dessa forma a gente separa bem quando eu tô editando e quando eu tô criando um novo registro por último agora falta só a gente fazer a função de excluir vamos verificar aqui o delete a gente já tem a função pronta tá vendo passando a requisição como sendo o barra delete mas aí você vai me perguntar como que eu faço pra eu poder passar uma requisição não tem como eu passar isso no herep a forma mais simples é a gente criar um mini formulário aqui dentro então eu crio um form action aqui delete é desculpa o action é barra professor barra aí eu passo o id e o action dele o método dele passa a ser como sendo do tipo delete e aí dentro desse form eu crio um button submit e fecho o nosso form aqui então a cada form desse aqui vai ser cada lugar desse aqui vai estar criando um form com a ação de excluir passando do tipo delete quando eu atualizar minha página aqui ele vai criar um botão vai ficar bonita a estilização não está bonita por enquanto porque a gente não está preocupando ainda com javascript nem com csl mas se eu vier aqui e clicar agora ele já vai redirecionar diretamente para delete lá do meu controlador aí é só eu vir aqui no meu controlador e criar aqui na função de destroy o que eu vou estar fazendo o que eu vou estar fazendo professor dois pontos dois pontos destroy que vai destruir passando a chave primária depois return redirect para index professor é barra professor então a gente exclui o nosso arquivo nosso id e já redireciona para a página principal se eu atualizar minha página aqui agora se eu clicar aqui ele ainda não passou peraí deixa eu confirmar deixa eu só inspecionar aqui ver se está tudo ok com esse formulário ele não conseguiu achar deixa eu só verificar por que é o botão de submit deixa eu verificar aqui só para eu ver como que eu vou estar o que está acontecendo método delete deixa eu verificar eu acho que eu sei o que está faltando nesse camarada aqui deixa eu confirmar passar o csrf aqui vamos verificar se eu clicar não excluir ele não está aceitando a transmissão por delete ele está passando como sendo get e não está reconhecendo deixa eu verificar aqui o que dá para fazer estou verificando aqui parece que ele não está conseguindo funcionalidade mais aí eu vou ter que colocar esse delete aqui o método o método do formulário como sendo post e colocar o parâmetro delete então vou trocar o método para post e colocar aqui esse parâmetro input method delete vamos verificar se vai dar tudo ok precisa do csrf também mas eu preciso passar o método aqui como sendo parâmetro underline method se eu clico aqui no excluir ele já vai excluir automaticamente então era isso mesmo que estava com problema ele não aceita o delete automaticamente pelo pelo navegador pelo form então eu preciso colocar ele como sendo post e adicionar o underline method como sendo o delete aqui parâmetro ok então dessa forma a gente finaliza o nosso primeiro crude aqui na próxima aula a gente vai estar verificando algumas coisas que eu quero adicionar com vocês uma validação exclusão fazer uns alertas colocar um relacionamento entre essas tabelas aí a medida que a gente for desenvolvendo agora a gente vai avançando essa primeira aula era mais introdutória já ficou bem grande mas espero aí que vocês consigam acompanhar e qualquer dúvida não deixem de entrar em contato me avisar lá no no Classroom ou pelo Discord então até a próxima pessoal